Meu nome é Ryan e eu sou um herói porque eu reciclei quase meio milhão de latas e garrafas. São quase 40 mil quilos. Além disso, aqui estão alguns fatos sobre reciclagem. Demora 90 anos para uma lata se decompor, 600 anos para o plástico e você não adivinha quanto tempo para o vidro. Um milhão de anos, eu sei, é muito tempo. Minha empresa se chama Reciclagem do Ryan. Eu reciclo latas, garrafas e vidros para que não acabem no aterro ou nos oceanos. E apenas os transformo em novos produtos. Um dia normal na vida da reciclagem do Ryan é levantar, pegar alguns sacos de latas dos meus clientes, comer um donut. Ah, é. Talvez pegar mais alguns sacos. Tchau. Ir para casa, classificá-los. CRV. Se tivermos muito, levamos para o centro de reciclagem. Isso realmente mudou minha vida de pegar uma lata para 20 mil latas por semana. 14% do lixo que vai para o oceano é, na verdade, garrafas de plástico, latas de refrigerante e garrafas de vidro. Ele chega lá pelo fato das pessoas jogarem lixo no chão ou deixarem ao lado da lixeira. Na verdade, eu faço a limpeza da nossa praia local. Eu pego o lixo com uma garra e um balde. Só duas? E mesmo assim, eu vou buscar, porque é lixo jogado na praia. Todas as minhas camisetas da reciclagem do Ryan, todo o dinheiro delas, é doado para o centro de mamíferos marinhos do Pacífico, que resgata focas e leões marinhos doentes e feridos. Então, eles são libertados cerca de um mês depois, todos saudáveis, em um oceano mais limpo do que quando eles saíram. É muito fácil reciclar. Se alguém de nove anos como eu consegue fazer isso, qualquer um consegue. E, se você já recicla, continue com um bom trabalho. Se não, por favor, comece a reciclar. Meu nome é Ryan e eu desafio você a ser um Rescue Hero. Vamos lá! Quando há perigo, quem vou chamar? Rescue Heroes! Vamos lá! Aguenta aí! A gente vai te ajudar! Rescue! Ajudamos todas as pessoas! Vamos chegar!